Bom, uma boa noite a todos, é um prazer estarmos novamente nesta casa onde podemos sentir essa energia, essa vibração que nos emociona e que nos torna fácil a conexão com o divino, não é? Esta casa de oração, ambiente propício para nos elevarmos e para sentirmos em paz. Enquanto o companheiro da música, eu sei que vocês têm falta da música, não é? Quem já conhece o grupo vocal Vinha de Luz? Quem já viu a nossa apresentação? Bastante, não é? Bastante, graças a Deus. Enquanto o nosso companheiro não chega, não é? Nós vamos fazendo juntos a preparação, aproveitando-nos deste ambiente tão propício, não é? Para essa autoanálise, para essa viagem, a gente propõe para vocês, para que façam conosco uma reflexão. Então vamos assim juntos, nos colocando da melhor maneira possível nas nossas cadeiras Vamos descruzando os nossos braços, nossas pernas Vamos secando os nossos olhos Deixando que essa suave melodia Penetre os nossos ouvidos, alcançando nosso coração, a nossa alma Vamos juntos fazer um trabalho de respiração Vamos puxando o ar pelas nossas narinas Enchendo os nossos pulmões E vamos soltando o ar lentamente pela boca Puxando o ar pelas narinas, mais uma vez E vamos soltando o ar lentamente Nós vamos percebendo que estamos cada vez mais harmonizados Cada vez mais tranquilos, mais em paz Para o trabalho que se dará a seguir Deixe que essa suave ave Maria Lhe auxilie a entrar nessa sintonia A sintonia do belo, do divino, do eu interior Que possamos pensar, refletir O que me traz aqui na noite de hoje Quais são as respostas que busco para a minha vida Quais são as inquietações Que tem tomado conta da minha mente Do meu dia a dia Vamos então, irmãos Fazer juntos uma viagem ao eu interior Lá dentro Penetrando a pele Penetrando o coração E sentindo-nos lá no fundo O que realmente somos O nosso eu interior Nosso eu divino E vamos conversar com esse ser Porque lá estão as respostas que buscamos Lá está a razão de aqui estarmos Lá está o porquê Das nossas aflições Senhor Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho A dar sem olhar a quem A servir sem perguntar até quando A sofrer sem magoar seja quem for A olhar para a frente Sem pensar nos resultados A falar sem ferir A escutar sem corromper os assuntos A ver sem malícia Senhor A auxilia-nos A compreender Que a nossa felicidade mais alta Será invariavelmente aquela De cumprir-te os desígnios Onde e como queiras Hoje, agora e sempre Que assim seja Graças a Deus E assim voltando irmãos Dessa profunda análise Essa paz que nos Que encontramos em nós Neste momento Ela pode nos acompanhar Quando dela precisarmos Basta aprendermos A nos ligarmos A ela Hoje falaremos sobre uma nova Perspectiva para o nosso Universo Para o nosso planeta Passamos por um momento De transição Onde todos somos Convocados A atuar como agentes Nesta transformação E então nos perguntamos O que tenho feito eu Para auxiliar o meu planeta Muitos de nós Neste instante Experimentando Experimentamos a inquietação A angústia E não sabemos o porquê De tudo isso Temos as nossas metas Os nossos objetivos Realizamos E mesmo assim Essa inquietação Perdura De onde vem isso? Qual a razão De tudo isso? Onde está a resposta Para tudo isso? As coisas Não parecem estar bem Nada nos conforta Nada nos Traz a paz De espírito Onde estará A razão De tudo isso? Em um livro Intitulado A profecia Celestina Temos estudado Algumas visões Para A nova era Na qual Para a qual Estamos caminhando E ela nos fala A princípio Das coincidências Que acontecem Na nossa vida E que muitas Vezes Delegamos Ao acaso A razão Aquela pessoa Que nos vem Justamente Quando nós Precisávamos Ouvir Uma palavra Amiga Aquela Leitura Do evangelho Quando a gente Abre justamente No que precisa Ouvir Ou aquele Telefonema Que nós Damos ao outro A um amigo A um ente Querido Ele disse Poxa vida Você não sabe O bem que me fez Me ligando Justamente Na hora Que eu precisava Então nós Dizemos Será que Tudo isso É coincidência? Será que Tudo isso É obra Do acaso? Um grande Estudioso Chamado Carl Gustav Jung Criou a Psicologia Analítica Nos fala Sobre A sincronicidade Essa Sincronicidade É como A palavra Diz Uma sincronia Do universo Que opera Que trabalha Para que venhamos A realizar Aquilo que planejamos Aquilo que nos levará A transcendência A nossa evolução A nosso objetivo A nossa meta Aqui nesta vida Todos sabemos Que antes de encarnarmos Temos lá um plano Temos um planejamento Temos dificuldades É claro Para cumprir Esse plano Não é? Porque prometemos Quando lá estamos Que iremos trabalhar Trabalhar E trabalhar E assim não acontece Muitas vezes E nos afastando Desse planejamento Esta sincronicidade Venha nos trazer De volta E esta razão De estarmos aqui Planejamos A busca A busca Do nosso eu Interior Da nossa transformação Da renovação Do nosso espírito E não podemos Negligenciar Não podemos Delegar a outro Essa nossa Missão Esse nosso trabalho Para entendermos Um pouco A posição Em que nos encontramos Hoje Necessário É que voltemos Vamos voltar Não muito Mil anos Atrás Mil anos Atrás A mil anos Atrás Conhecíamos Uma igreja Que se fortalecia Após a queda Do império Romano E que auxiliou Sim No seu início A nós Do ocidente Nos estruturarmos Nos estruturarmos Mas Os doutores Da lei Se deixando Levar pelo poder Acabaram nos Impondo A nossa mente Que o caminho Que o caminho A Deus A salvação Estava Apenas Na igreja Aprendíamos 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 Então Então o nosso Único elo Com Deus Com o espiritual Com o divino Era através Da igreja Nem tínhamos Acesso As escrituras Sagradas Somente Os sacerdotes E eis que se passaram Aproximadamente 500 anos A comunicação Foi se desenvolvendo A mídia A imprensa O que nos deu Acesso A essas escrituras A ciência Nos mostrou Que não éramos Que não somos O centro Do universo Que diante Dessa imensidão De planetas De galáxias Somos como Um grão de areia Pequenos E aí Às vezes Nós encontramos Pessoas No nosso Caminho No nosso Dia a dia E essa pessoa Nos diz Você sabe Com quem Você está Falando Né E aí A gente vai Dizer Você é um Entre bilhões De habitantes Da terra Assim como Eu sou Somos um Planeta Pequenininho Diante De inúmeros Planetas Que há Nesse universo Então Aprendendo Que não somos O centro Do universo Passando A ter Acesso Às escrituras Conhecendo O movimento Liderado Por Martinho Lutero Que dizia Não está Apenas Na igreja A salvação Nós fomos Perdendo Essa referência Desacreditando Então se a igreja Não é Possuidora Da verdade Onde Estará A verdade E nós Nós fomos Perdendo Esse elo Com Divino Ao Perdermos A confiança Na igreja Precisão Precisávamos Resgatar Esse elo Mas Mas tínhamos Ainda A dificuldade De encontrar Pessoas Sérias Entidades Sérias Que nos Trouxessem Essas Verdades E então Decidíamos A partir De então Nos instalar No nosso Planeta Já que Não temos A resposta Já que Não sabemos De onde Viemos Para onde Vamos Qual a razão De estarmos Aqui Prestem bem Atenção Nós Não sabíamos A razão De estarmos Aqui Então Iremos Nos instalar Nesse Planeta Passamos A desenvolver A medicina A encontrar A cura Para as doenças E passamos A acreditar Que estava Na ciência A resposta Passávamos A acreditar Que tudo Atendia De uma forma Mecânica Não havia Interferência Externa E aí Nós deixávamos Assim De acreditar Numa força Maior Esse estágio Foi muito Importante E é muito Importante Para O planeta Terra Porque nos Auxilia A desenvolvermos A nossa Inteligência Intelectual A progredirmos Mas Estamos Estamos Nos demorando Demais Nesse estágio Ao procurarmos Exageradamente O conforto A segurança Material Nós estamos Destruindo O nosso Planeta O ar Que respiramos Que nós respiramos Estamos Poluindo E tudo Isso Tendo Consequências Na nossa Vida De hoje E a de amanhã Passamos A acreditar Que o importante Mais É ter É a posse A casa Confortável Grande O carro Do ano Aquilo Que ninguém Tem Mas eu quero Ter Para ser Diferente Para me Destacar E assim Passamos Nós A nos Desligar Desse Eu Espiritual Se nós Formos A um Hospital Em uma Ala De pacientes Terminais Nós Veremos Quanto Arrependimento Há ali Quantos Epitáfios A dizerem Eu devia Ter feito Algo Mais Devia Ter me Preocupado Mais Com Amanhã Com Depois E não Tanto Com Hoje Com Agora Será que Nós Temos Hoje Arrependimento Aqueles Aqueles que Dizem Eu não Me Arrependo De nada Nós Ouvimos Isso Mas Será que Não se Arrependem Mesmo Da palavra Desferida Ao outro De forma Impensada De forma Rude E que Acabamos Acabamos Magoando Ferindo A outra Pessoa Será que Não nos Arrependemos Mesmo Ao procurarmos Exageradamente Nos Nos Instalarmos O Trabalho O Sustento Passou a Ser Condição Única Da Nossa Existência Fazendo Nos Esquecer Daqueles A quem Deus Confiou Ou melhor Daqueles Que Deus Confiou A você Para o Cuidado Para o Zelo A sua Família Aqueles Que Habitam Mesmo Lá E que Carecem Da sua Atenção Do seu Olhar Quantas Vezes Temos Nos Deparados Com Situações Onde O marido Chega Em casa E Antes De Poder Descansar Se Sentar Respirar Depois De Um Dia Cansado Depois De Um Trânsito Caótico Que é O de São Paulo E Antes Que Pudesse Sentar Se Já Recebe Ali Uma Chuva De Reclamações E Preocupações Acerca Das Contas Que Tem Para Ser Pago Quando Na Na Verdade Importante Seria Se Deixássemos Que eles Respirassem Sentassem Ou De Mulheres Que Ansiosas Aguardam A chegada Do marido Para Que ele Perceba O novo Visual Olha Como Estou Diferente E Muitas Vezes Não Reparamos Não Damos Atenção Olha A unha O cabelo Poxa Você está Diferente Hoje Vocês Não Sabem Qual Quão Importante É Isso Para O Outro Ser Percebido No Diário De Jane Frank Ela Relata Algo Que ela Vivenciou Na Sua Família Ela Diz O meu Pai Para Tudo A minha Irmã Era A melhor A mais Bonita A mais Inteligente E eu Vivia Sendo Deixada De lado Esquecida E ela Dizia Eu Concordo Que sim Ela é Muito Inteligente Bonita Especial Mas Eu Também Preciso Dessa Atenção Também Preciso Desse Carinho Albert Einstein Nos mostrou Que matéria E energia Caminham Juntos Estão Ali Tudo é Energia Isso Cem anos Depois De Kardec Nos Nos dizer Isso Ele Vem Nos Prova E essa A felicidade Do espiritismo Que Já perceberam O quanto A ciência Evoluiu Quantas Quantas Transformações Ocorreram A nossa Vida É muito Diferente De 400 Anos Atrás 300 200 200 200 E ela Está sempre Ali A doutrina Espírita Está sempre Ali Atual Caminhando Junto Com a ciência E a ciência Evolui E explica E nós Entendemos E aceitamos Mais Compreendendo Que tudo É energia E que nós Podemos Doar Nós Podemos Receber Nós Perguntamos Que tipo De energia Estamos Nós Doando Ao outro Através Das nossas Críticas Nós Estamos Mandando Energias Ruins Através Das nossas Condenações Aqui Nós Fazemos As vibrações Porque Compreendemos Que vibrar É Uma forma De ajudarmos Ao outro E então Nós Nós Perguntamos Que tipo De energia Nós temos Que nós Estamos Trazendo Conosco E como Trabalhar Essa energia Para que nós Possamos Para que nós Bem Estejamos Já que Aceitamos Quando recebemos Ali o passe A imposição De mão É a energia Que estamos Recebendo Mas Essa Energia Ela é Abundante Nós temos Em nós Algo Que pode Nos conectar A essa Energia E podemos Capitá-la Mas sabe O que é Mais fácil O que temos Feito Temos Agido Como vampiros Tentando Usurpar Roubar A energia Do outro É Sim Vivemos Uma eterna Disputa Pelo poder E eu sei Que eu ganhei Energia Do outro Quando Eu estou Ali no embate E eu saio Como vencedor É uma Compensação Psicológica Quando eu roubo A atenção Do outro Para algo Que não está Sendo nem Interessante Para ele Mas eu estou Ali Tomando-lhe O tempo Eu estou Tirando-lhe Energia Nos acostumamos A isso Porque ainda Não aprendemos Que podemos Captar Essa energia Que é abundante Do universo E como podemos Nós perceber Porque neste Nesta Nova fase Do planeta Terra Nós iremos Passar a perceber A captar Mais essa energia Como A partir Da apreciação Do belo Quantos de nós Nos paramos Para observar O pôr do sol O nascer Do sol Será que temos Tido tempo Para isso Nos dado Esse tempo Para observar A natureza Flores As crianças Brincando Feliz Tudo isso É uma Forma de nós Percebemos Aprendermos A ver Essa beleza Aprendermos A ver Ou melhor A energia A sentir A captar Uma música Bela Suave Que nos faz Nos sentir Bem Revigorados De onde vem Isso O que é isso É a energia Que você recebe Que você capta Porque você Aprendeu A admirar A apreciar A beleza Aí está O segredo Para As nossas Aflições Quando estivermos Ali Inquietos Angustiados Com o nó No peito Que possamos Mentalizar A beleza Que possamos Nos interiorizar Nos conectar Ao nosso lado Espiritual Deixar Deixarmos Deixarmos De lado Esse material E compreendermos Que somos Espíritos E regressaremos Um dia A pátria Espiritual E que bagagem Nós levaremos Que bagagem Levaremos Deus Se você puder Colocar o violão Só para uma música No final Pode Só para uma Canção Para o pessoal Da primeira Porque na segunda A gente vai estar Com a música Durante a palestra Pelo menos uma Pode ser Enquanto Continuamos Aqui O nosso bate-papo Então que possamos Refletir Acerca disso Sobre essa Energia Que temos Depositado No outro E como podemos Nos Desligar Porque o comum Até quando a gente Vai conhecer uma pessoa Você está ali No transporte Público Está aí no trabalho A primeira coisa Que a pessoa faz Para se aproximar É Nossa Está calor Hoje Está quente Hoje Já começa É uma É uma forma De aproximar Uma reclamação Nossa Está chovendo Demais Hoje Passamos A nos acostumar Eu preciso Aprender A parar De reclamar Do Kassab Eu não consigo Mas eu estou tentando Do nosso prefeito Mas eu estou tentando Me desconectar A aprender A mandar Vibrações Positivas Para o seu mandato Eu tenho uma série De dificuldade Então quando nós Aprendemos Que eu falei De sete anos De sete anos Ele dizia Aquela é a mulher Da minha vida Ela é a mulher Da minha vida Se tivesse que casar Novamente Eu escolheria Casar com ela Um dia Um dia eu tive Um acidente Me bateram Tentaram Me assaltar E meu rosto Ficou um pouco Desfigurado Eu fiquei com medo Meu maior medo Era que ela deixasse De me querer De gostar De mim Então ele passou Ali a ver A beleza A trazer A mudar A sua energia E nós mudamos A nossa energia Quando deixamos De lado A reclamação A crítica E passamos A nos conectar A uma sintonia Mais elevada De admirar A beleza Aí está o segredo Se a nossa vida Tem sido De reclamações Nós esperamos Colher o que? Se não olhamos Para a frente Como Como se estivéssemos Em um mundo De oportunidades E Deus Nos confiou Essa vida Nos deu Uma nova chance De aqui estarmos Por que não Abraçar Essa oportunidade Com coragem Com fé Esperança E mesmo Que a vida Não esteja Do jeito Que você quer Hoje Amanhã Ela estará Porque após A tempestade Vem sempre A bonança Não é? Pode Se pra você Despertar De manhã Toda manhã É sem porquê Sem prazer Sem prazer Ouça bem Esta canção Todo dia Vem 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 Convidar você Convidar você Num beijo De um raio De sol Pra ser feliz Pra ser feliz O mundo O mundo inteiro Precisa de você E todos nós E todos nós Com a nossa voz Faz mais Mais uma vez Mais uma vez Nós podemos Podemos juntos Fazer muito mais Pra cada manhã Nascer Em paz Em paz Muito obrigado Vamos dar as mãos uns aos outros Enquanto a gente tem um minutinho ainda E vamos transmitir essa energia Vamos passar para o outro Fechando os nossos olhos Vamos nos conectando a esse lado espiritual nosso A esse eu divino Que possamos aprender que nada é mais importante Do que o amor Ainda que eu falasse A língua dos homens E falasse A língua dos anjos Se não tivesse amor Seria como o metal que soa Ou como o sino que tinha Ainda que eu tivesse o dom da profecia Conhecesse todos os mistérios E toda a ciência Tivesse fé Suficiente Para transportar montanhas E não tivesse amor De nada me valeria Ainda que eu desse Ainda que eu desse tudo o que tenho Aos pobres Para seu sustento Deixasse o meu corpo Para ser consumido Pelo fogo E não tivesse amor Nenhum proveito Nenhum proveito Disso eu tiraria O amor é sofredor É benigno Não é invejoso Não é orgulhoso Nem vaidoso O amor Não age inconvenientemente Não busca os próprios interesses Não se irrita Não julga mal os outros Não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade O amor Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo confia O amor Não terá fim As profecias sim As línguas se calarão A ciência desaparecerá Porque agora Vemos em partes E em partes Profetizamos Mas então veremos O que é completo Quando eu era menino Eu andava Brincava Pensava como menino Mas agora Que sou homem feito Não faço mais as coisas De menino Agora veremos por espelhos Como somos vistos Mas então veremos Face a face E nos veremos A plenitude que somos Porque agora nos resta O amor A fé E a esperança Mas o mais importante É o amor Que assim seja Graças a Deus Amém Amém Obrigado.